Em uma reunião com empresários do setor moveleiro da capital, nesta sexta-feira, o prefeito Tião Bocalão definiu a compra dos móveis para as famílias que foram atingidas pela cheia do rio. Serão 1.500 guarda-roupas e 2.000 camas de madeira, construídas por empresas e mão de obra local. Dentro do nosso programa Recomeço, que é onde a gente vai fornecer as famílias que perderam os seus móveis, como cama, como guarda-roupa, como geladeira, enfim, se Deus quiser até setembro entregar tudo isso daí. E tem alguma coisa que a gente podia fazer aqui, que é exatamente as camas e também os guarda-roupas. Então, nós estamos fazendo camas e guarda-roupas aqui para gerar emprego aqui e o dinheiro ficar aqui. Os móveis serão construídos com recursos próprios destinados ao programa Recomeço. As famílias que serão beneficiadas já estão cadastradas. A proposta do prefeito será invertida na ordem de 7 milhões entre ajudas aos empresários, em torno de 3 milhões e 4 milhões para aquisição de bens móveis, as camas, os guarda-roupas, fogões, que vão estar sendo distribuídos conforme os critérios estabelecidos no decreto, que estava sendo publicado na semana que vem. Para o representante do setor moveleiro, Aloysio Araújo, a parceria com a prefeitura na confecção dos móveis valoriza a classe e ajuda a aquecer a economia local. Isso vai alavancar mais um pouco e dar uma força para a gente. A negociação demorou um pouco para chegar a uma conclusão, mas graças a Deus tudo funcionou direitinho. E vamos começar a produzir a partir de segunda-feira. A exigência do prefeito aos marceneiros é que os móveis sejam produzidos com qualidade. Eu disse para eles que eu quero qualidade. E isso daí, eu mesmo vou ser o fiscal desses móveis aí. Legenda Adriana Zanotto